Cuidado aí, tá chegando o Maneca Tá Briga minha gente Eu sou valente não minha gente, tô aqui porque cheguei Aí eu puxo a faca Calma, segura aí Esses botecos sempre aparecem essas coisas Oi seu Maneca Tá Briga Pode falar Vai se quiser brigar comigo Só se for pra já Oi seu Maneca Tá Briga Pode falar Vai se quiser brigar comigo Só se for pra já Eu sou valente, sou uma fera e sou briguento Até pareço um tormento, brigo de pé e de braço Se eu te acertar o peso da minha direita Nenhum hospital te aceita, você vira um bagaço Mas seu mané é catapinha Pode falar Mas se quiser brigar comigo Só se for pra já O nome da gente vira me doido Porém se eu me derrubar Homem, cuidado com a minha faca Cuidado minha gente Ele é duro pra levantar tempo Pois seu mané é catapinha Pode falar Mas se quiser brigar comigo Só se for pra já Qualquer boteco, sento em cima do barcão Bebo pinga com limão E pago se eu quiser Se eu fosse o dono e você roncasse grosso Te pegava pro pescoço e te tirava Mas seu mané é catapinha Pode falar Mas se quiser brigar comigo Só se for pra já Você conhece, sabe que eu sou empesado Viz correr sete soldado Viz correr sete soldado Lá na venda tudo mais Isso é verdade Já vi que você não mente Você corria na frente Soldado corria atrás Mas seu mané é catapinha Pode falar Mas se quiser brigar comigo Só se for pra já Só se for pra já Só se for pra já Eu sou um barco Obrigado por assistir.